Uma data especial? Um dia para comemorar? Por que não presentear com esta exclusiva cesta de chá da tarde? Em uma belíssima caixa de madeira em tom verde, deliciosos chás sortidos combinados com as saborosas galetitas Havana e cookies crocantes. Tudo isso com um toque especial, um vasinho exclusivo com mini rosas amarelas para levar muita alegria àquela tarde agradável em um chazinho entre amigos. Demais, não é? Aproveite esta oportunidade e marque o momento com originalidade. Juliana Flores, o presente perfeito para todas as ocasiões.